Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um cabelo que está super em alta, que é um corte médio todo desconectado e iluminações com técnicas de slices. Então é um cabelo moderno, descolado e prático. E eu estou aqui com a minha amiga Juma Strangelo, que vai fazer esse cabelo sensacional e vocês vão conferir o passo a passo. E eu vou começar com a lavagem do cabelo. E pra descolorir e fazer essa cor incrível, eu vou usar os produtos da Olenca Cosmetics, que é a marca preferida dos cabeleireiros em todo o Brasil. E o pote colorante eu vou usar o Blondetech, que é enriquecido com colágeno. Ox de 35 volumes com matizador, então ele já tem uma pigmentação azul que neutraliza os tons amarelados. E o protetor Blondeplex, que protege o cabelo de 60% a 70% no processo de descoloração. Agora chegou o momento de dar um acabamento final nessas iluminações, que é a técnica de esfumar a raiz, ou seja, tirar aquelas marquinhas indesejadas. E o tom que eu escolhi no cabelo vai ser Mup Color número 6. E pra finalizar esse cabelo, eu vou fazer um tratamento super especial, que é o mais novo lançamento da Olenca Cosmetics, que é o Blend de Proteínas. E olha isso. Estrela, estrela Estrela, estrela